Salve, rapaziada! Seja bem-vindos a mais um vídeo de loja, faltando pouco pra loja atualizar, não esquece, já metralha o like pra fortalecer ajuda demais, loja já vai atualizar, tá rapaziada? Falta muito pouco, muita gente ainda esperando o Travis Scott, podia muito vir na loja de hoje, só que não, né rapaziada? O Ept Games aí já tá trolando há muito tempo, pelo menos loja atualizou aqui no topo, nós temos aqui pacotão vestuário do Sparkless, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, novo vestuário aí na loja, com a skin da Diva de Festa, picareta dela e facas leves, gesto, poder do astro da temporada 4 e tem esse envelopamento aí no pacotão saindo por R$ 2.400, ok? A skin dela separada aí por R$ 1.500, tem dois estilos, cara, mais ou menos essa skin, eu não gostei dessas cores aqui não, tem outras versões dela que tem uma cor melhor, picareta por R$ 1.200, aqui o gesto por R$ 1.800, envelopamento R$ 500 separado, ok? Veio pra loja aqui também a Bruxa Surfista, mais uma vez voltando aí pra loja por R$ 1.200, ok? Eu já tenho ela ali. A picareta dela tá saindo por R$ 800 na loja, medley voltando aí por R$ 1.800, ela tem estilos adicionais aqui, ó, ela tem vários estilos adicionais, né, no caso aqui sem o óculos e aqui muda a cor dos óculos. Só muda a cor dos óculos, mas peraí, aqui ela tá com óculos, né, ok? E quando tira o óculos, muda o quê? Ah, muda a roupa também, ok, rapaziada, muda a roupa ali também. Envelopamento, picareta, é um remo, beleza. Ela separada aí tá por R$ 1.200 na loja, a picareta tá saindo por R$ 800 e o envelopamento padrão, né, R$ 500. Aqui na loja em destaque veio aqui o Explorador Caótico, gente, essa skin aqui é bem da hora, acho ele dá... Só o pezão dele, assim, esse pé de pata aí é meio troll, né? Mas é muito barato, cara, R$ 800 compensa muito essa skin aqui, hein, rapaziada? Só o pé ali que fica meio a desejar. Mas, assim, quem tem ela aí, deixa nos comentários aí se incomoda esse pé, eu acho que não, né? Voltando mais uma vez aí o Passeio Relax, poderia ser Passeio da Alegria, que... Só alegria esse passeio. Ritmo Tropical, voltando por R$ 500 na loja, Suado por R$ 200, ok? Veio aqui também mais coisa que Tropical, né, que é Hora do Banho, R$ 300 na loja. Hula por R$ 800 na loja, é isso aí. Olha o que temos aqui, Pocotão Brutus, com Jules, né, a Jules e o Brutus aí na loja. Aqui tá o Brutus, o Brutus é musculoso, hein? Olha o tanto de ouro, isso é louco, bicho, é ostentação. Aqui nós temos a Jules, né, a Jules Praiana, tem a versão dela aqui com, se eu não me engano, é isso mesmo, por causa de tatuagem na perna, pra mim tá saindo por R$ 1.000 V-Bucks aqui o Brutus e as duas picaretas aqui, o envelopamento, que eu já tenho a skin aqui, né, da Jules, ok? As skins separadas aí R$ 1.300, Jules R$ 1.200, beleza? Aqui nós temos mais uma skin aqui, né, que é o Especialista Solarado por R$ 1.500 na loja. Pacotão Fofura Per... Eu não sei lá como é que pronuncia esse pacotão, e olha que eu tô usando a skin dela, hein, rapaziada? Como vocês podem ver aqui, ó, na dancinha que eu tô usando ela. E nem sei o nome do pacotão, não sei nem pronunciar. Eu sei que é S-Y-D, como é que pronuncio o nome disso aqui? Acho que essa sigla aqui, ela é falada em inglês, CIDI, é isso aí. Aqui nós temos aqui o pacotão da Ruby, com a Opala na loja, pra mim tá saindo aqui por R$ 1.200, porque eu já tenho a Opala, muito bonita essa skin. A Ruby aí por R$ 1.200, só ela, não compensa jamais aí comprar ela separado, já que o pacotão aqui tá sempre por R$ 1.200, você ia ganhar Picareta, Asa Delta e o Envelopamento. Veio aqui também a Ruby Calçadão, ok? Por R$ 1.200, mais uma Ruby aí na loja. Machado Tunado na loja também por R$ 500. Rei Flamingo, mais uma skin de R$ 800. Flamingareta por R$ 500. Conchito voltando pra loja, gente, essa mochila é muito fofinha, R$ 400. Aqui nós temos também a Temporal de Verão, a Mergulhadora Cristal tá na loja também, pacote Friends do Tubarão aí, né, que é a skin dentada dócil e a Mordida Macia. Gente, eu vou passar rápido aqui, porque pelo amor de Deus, essas Adelta tá na loja também. Lembrando que eles recebem estilos adicionais, tá? Esses aí, como vocês podem estar vendo. Pacotão, olha o Midas, o Midas aqui não posso deixar passar, hein? O Midas tá bem da hora aqui, o envelopamento aí, quem sabe aí o Midas tem um toque do ouro. Muito top a skin dele. Ele tem estilos adicionais aqui, sem camisa, ok? Sem óculos também. Veio pra loja aqui o Robo, a skin do Robo tá na loja por R$ 1.200. A Pacotão Babateira, Praiana. Gente, muita coisa Praiana, mais uma vez voltando, né? Pacotão Galaxy tá na loja por R$ 2.800. Ok, tá aí a Galaxy, ela é separada, é lendária, tá? R$ 2.000 V-Bucks separadamente aí. Veio o Pacotão também em Mercenários, com a skin aí da artilharia e da navegação por R$ 1.800. Ela é separada bem barata aí por R$ 1.800 na loja. E Lídera e Crepe de Abraço, skin lendária aí. O Pacotão tá sendo R$ 3.000 V-Bucks, deveria ter um desconto melhor aí, hein? Mas ela é lendária, né, rapaziada? Taxímetra por R$ 800, Vanguarda escura aí por R$ 2.000 V-Bucks, mais uma skin lendária. Picareta Machado, espectral, ok? Que Dossura tá na loja por R$ 300 V-Bucks. Ação por Mola tá na loja também por R$ 500 V-Bucks. Já viu a hora? Tá na hora do vídeo de loja, é isso aí. Tá na hora de finalizar o vídeo de loja, né, rapaziada? Porque essa loja aqui ficou longa. Muito obrigado a vocês aí que assistem até o final dos vídeos. Só os mitos ficam até o final. Deixa o like aí pra fortalecer. Não esquece, se for comprar alguma coisa da loja, usar a tag Faísca. Essa é a loja de hoje. Muito obrigado ao apoio de cada um de vocês. Falou, valeu e fui!